E aí trilheiros, nossa aventura hoje é aqui em Botucatu, Cachoeira da Pavuna Acompanhe aí com a gente A gente chegou aqui na Fazenda Pavuna Vamos conhecer a trilha para as cachoeiras Que tem um complexo aqui de cachoeiras chamado Pavuna por causa do nome da fazenda Lá na frente é o Cris, monitor local Acompanha com a gente e a gente está seguindo para Pavuna 1 1 e 2 Trilha bem íngreme aqui para acessar as duas primeiras cachoeiras Uns fungos aqui Esse cacto que é Mandacaru, o nome dele Estimativa de 100 anos aproximadamente Aqui numa parte mais íngreme ainda A Vilma está descendo Mas já estamos avistando a cachoeira daqui Chegou na Pavuna 1 O ano passado teve uma grande chuva aqui em Botucatu E teve algumas áreas que deslizaram, como a gente tem aqui no canto direito A gente tem aqui no canto direito E aí Vamos ver a volta Seu dia da Pavuna 2 Chico e o Pila Esse aqui tem bastante pedra solta Favuna 2 O Guia Local aqui falou que essa forma de paredão não existia Onde está a Chico andando lá em cima Ele não era conhecido de nível Era um paredão reto que vinha desde lá de cima Aí com as chuvas que deu em fevereiro de 2019 Que até abriu uma cratera gigantesca na Maristal Rondon Fez esse deslizamento aqui A cachoeira E esse rio, que é o rio Araquá Ele passa por baixo da Maristal Rondon Então por isso que veio trazendo tudo e desmoronando tudo Essa parte aqui não existia Agora a gente está indo para Favuna 3, 4 e 5 E a gente está na Favuna 5 Ali o Cris, o Guia Local O pessoal já está lá em cima A Favuna 3 É um atuente do rio Araquá Ali é a junção do rio Araquá com o rio Bessa Cachoeira A Favuna 5 A Favuna 5